Olá, seguidores do Júnior Alack. Aqui é o doutor Laí Ribeiro. A azia que se sente não é por excesso de ácido clorídrico. Ela é por falta de ácido clorídrico. Isso é um problema muito sério. Porque a Zolig & Ellison, que é o excesso de ácido clorídrico, acontece de 1 em 10 mil, que não é o seu caso. Para um esôfago, que tem um pH de 7. Então, quando esse 3, 4 cai lá no esôfago, há uma irritação e você sente azia. E você pensa que você está tendo ácido demais. Você está tendo ácido de menos. Então, o omeprazol da vida, todos os prazóis da vida, eles anestesiam o esôfago. Então, a sintomatologia melhora, mas a doença continua. Se não tivesse efeito colateral, tudo bem. Mas tem, leva a câncer de esôfago, leva a perda da libido, leva a depressão. O Dr. Laí me ajudou a me livrar do pantoprazol. Eu já tomava mais de 30 anos. Queremos saber de você, que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é um médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir. Está muito bem feito. Está bom? Então, vamos lá. Perfeito. Tudo bem. Mas eu tenho muita gastrite, porque aqui, pessoas que reclamam de gastrite, refluxo, é um monte. Eu tenho muita gastrite, muito refluxo, inclusive, sou usuária dos prazóis da vida. Não posso tomar limão. É isso? Pode sim. Não é isso, não. Não é isso, não. A azia que você sente não é por excesso de aço clorídrico. Ela é por falta de aço clorídrico. Isso é um problema muito sério. Porque a Zolig & Ellison, que é o excesso de aço clorídrico, acontece de 1 em 10 mil, que não é o seu caso. Se você tem um processo de azia pós-refeição, se você tem uma azia quando você está dormindo, de manhã cedo, acordando, com o estômago vazio, em jejum, é outra história. Mas se você tem a azia depois da refeição, isso está dizendo para o médico que você tem deficiência de aço clorídrico. Aliás, todo mundo com mais de 40 anos, tem uma gastrite atrófica, assintomática. Ou seja, todos nós, à medida que vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de aço clorídrico que nós produzimos. Com a diminuição da produção do aço clorídrico no estômago, o pH do estômago, que devia estar em torno de 1,8, sobe. O subir do pH no estômago fecha o esfíncter pilórico, porque ele é pH dependente e abre o esfíncter inferior do esôfago, que também é pH dependente. Então, há um refluxo. Só que o refluxo é de um estômago que tem um pH de 3,4 para um esôfago que tem um pH de 7. Então, quando esse 3,4 cai lá no esôfago, há uma irritação e você sente azia. E você pensa que você está tendo ácido de mais. Você está tendo ácido de menos. Então, o omeprazol da vida, todos os prazóis da vida, eles anestesiam o esôfago. Então, a sintomatologia melhora, mas a doença continua. Se não tivesse efeito colateral, tudo bem, mas tem. Leva a câncer de esôfago, leva a perda da libido, leva a depressão. A pessoa que toma inibidores da bomba de próton, dos prazóis da vida, ela agora não digere proteína bem, porque o pepsinógeno vira pepsina. O pepsinógeno virar pepsina, que é uma enzima que vai começar a triturar, a digerir proteína, é pH dependente. Então, agora, essas proteínas não podem ser absorvidas, porque elas não são quebradas em aminoácidos. E elas vão ser eliminadas nas fezes. Só que no caminho até as fezes, elas sofrem um processo de putrefação. E elas formam uma proteína chamada cadaverina. Então, você vai ver que a pessoa que faz uso de omeprazol tem um cheiro muito forte nas fezes. Eu brinco que um tomador de omeprazol, quando vai ao banheiro, o vizinho fica sabendo. Entendeu? Por causa disso aí. E começa a acontecer outro problema sério, que há uma desbiose. Muitos médicos não chegaram a entrar nessa fase ainda. A Organização Mundial de Saúde considera que nós, seres humanos, temos mais um órgão, que é virtual, mas que existe, que é a microbiota intestinal. Nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Nós temos 10 elevado a 13 células no corpo e temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Então, nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. E isso forma um órgão onde está 80% do nosso sistema imune. Então, quando você toma um inibidor de bomba de próton, que é os prazois da vida, você também cria uma desbiose. E isso predispõe a uma coisa chamada hiperpermeabilidade intestinal. Essas proteínas que não foram quebradas, porque agora não tem pepsina para quebrá-las, elas são absorvidas. Elas caem na corrente sanguínea. E no momento que elas caem na corrente sanguínea, elas são consideradas corpo estranho. Então, é formado um anticorpo contra elas. E por azar da pessoa, uma daquelas proteínas tem uma cadeia de aminoácidos, por exemplo, parecida com a da tireoide. Então, quando eu crio o anticorpo contra aquelas, aquela proteína, eu estou criando um anticorpo contra a tireoide. E aí eu vou desenvolver a tiroidista de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que foi causada por uma desbiose, que pode ter começado com o prazo da vida. Você começou a tomar água com limão. Se por um acaso acontecer de começar a te irritar, vai para meio limão. Se continuar irritando, vai para um quarto de limão. Qual o problema? Você faz com um quarto de limão, aí você vai pegar o jeito, seu estômago vai melhorar, vai haver uma cicatrização. Você vai, porque o som tem que viver com o astrolito. Ele nasceu para isso. Eu digo, porque se você começar a ter queimação, significa que a dose está demais. O Paracelso dizia, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Isso está dizendo para você, o que você está tomando está demais. Você vai diminuindo até acabar a sintomatologia. Você fica naquilo por um período, aí você aumenta a atenção sem sintoma. Ninguém precisa viver com queimação. Agora, essa história que não vai acontecer, vai fazer mal. E fazer mal é a fruta mais medicinal que tem na história. Vai para a literatura, vai estudar isso. E você aí fica recebendo, fica achando que o remédio, o omeprazol, pode te proteger. E, na verdade, tem pouca oportunidade de saber que um limão pode te ajudar. Se eu for olhar na bula do omeprazol, ela está dizendo que não pode passar de três, quatro semanas. Eu encontro gente tomando há cinco anos. E está todo envelhecido, todo doente, e não sabe que aquilo está prejudicando. E como muitas vezes o médico não tem ideia dos prejuízos, aí coloca tudo, a cereja do bolo, é o omeprazol da vida. É isso. É um problema sério. Mas nós estamos aqui para discutir isso. Eu discuto isso nesse cenário aqui. Discuto no cenário acadêmico, se for preciso. A literatura está cheia de trabalho. Porque, geralmente, tem um jargão médio que diz assim, isso não é científico. É melhor você fazer o seu dever de casa. Porque se você entrar no PubMed, se você entrar no Google Acadêmico, e digitar entre aspas, porque tem que ser entre aspas, o que você está procurando, você vai encontrar muito. Mas muito. Mas muito. É, e quando as pessoas não encontram também, né, doutor, o senhor ensina o caminho das pedras para que as pessoas procurem, mas também é porque existe um interesse muito grande que essas soluções tão simples como a gente já discutiu aqui, não cheguem no grande público, né? Mas hoje, tudo isso que nós discutimos aqui, por exemplo, pega uma curcumina da vida. Tem mais de 1.500 artigos científicos sobre ela, entendeu? Só que nós, médicos, não aprendemos nutrição na faculdade de medicina. Então, para nós, comida não é remédio. É verdade. Engraçado que o Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já dizia que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio. Quer dizer, aquele visionário, não é à toa que ele é considerado o pai da medicina moderna, aquele visionário já tinha essa noção, né? E nós não estamos seguindo essa orientação. E hoje, depois da publicação de 2003 do genoma humano, porque antes pensava-se que a gente tinha 140, 150 mil gêneros. Qual foi a decepção quando em 2003 foi publicado o genoma humano oficial e mostrou-se que nós temos apenas 23 mil gêneros? Só para você ter uma ideia, o arroz que você comeu hoje no almoço tem 52 mil gêneros. Olha isso. Nós temos 23 mil. Então, se você achava que a genética controla a biologia, eu acabei de puxar o seu tapete. Se a genética controlasse a biologia, o arroz seria mais complexo que o ser humano. Ele tem 52 mil gêneros e o ser humano tem 23 mil. Então, quem manda hoje na biologia não é a genética, é a epigenética. Então, nós temos aquele médico pré-genoma, que trabalha com a medicina antes de 2003, e temos aquele médico pós-genômica, que trabalha com a medicina a partir de 2003, com a publicação do genoma e a importância da epigenética. E um jeito de eu mexer na epigenética, e o jeito de eu mexer na expressão gênica, é através da alimentação. Se eu tenho os nutrientes certos, eu vou mandar os genes bons acordarem e os genes ruins dormirem. Ninguém é refém da sua hereditariedade. Você pode ter uma mãe que morreu de câncer de mama, uma irmã mais velha que morreu de câncer de mama, você pode ter feito seu exame, mostrou que você tem o BRCA12, ou seja, você tem um alto risco para câncer de mama. Você não precisa fazer mastectomia radical bilateral profilática. Hoje tem alimentos que não dá tempo de discutir aqui, mas você tem substâncias que você ingere duas, três vezes por semana, como é, por exemplo, as crucíferas brássicas, como é brócolis, como é repolho, como é couve, como é couve-flor, couve de bruxela, nabo, que tem uma substância em dol-3-carbinol que não vai deixar esse gene ir para frente, vai silenciar esse gene. Houve essa grande mudança, por volta de 1930, houve a grande mudança, então nós começamos a abandonar aquela medicina naturopata e passamos a adotar a medicina alopática, que é a medicina de remédio. Só que eu quero que você saiba que a medicina alopática, essa que você conhece hoje, que seu plano de saúde paga para ela, ela foi criada em 1824 pelo médico suíço Condé, é onde ele usou pela primeira vez e outra para tratar bócio xeroidiano. É a primeira vez que um remédio, um nutriente curava uma doença. Um remédio para uma doença, um remédio para uma doença, um remédio para uma doença. Mas eu quero que você saiba que muito antes disso, nós temos relatos de 8 mil anos atrás da medicina alivérdica, que continua dominando o mundo. Todo asiático não usa alopática, usa a medicina alivérdica. Quer dizer, mais de um terço da população mundial ainda usa a medicina alivérdica. Você vai me dizer que esses 8 mil anos de conhecimento acumulado está tudo errado? Você vai me dizer que a acupuntura, com todos os seus efeitos, está tudo errado? Você vai dizer que a medicina chinesa, com toda a sua sabedoria, está tudo errado? Claro que não. Tem mais de um caminho que leva a Roma. Então, o ideal é você fazer uma medicina integrativa. Existem momentos que eu acho que o remédio é apropriado. Por exemplo, se você tem uma elevação do ácido úrico, eu vou dizer para você que o remédio apropriado é o olopurinol. Entendeu? Se você tem uma doença autoimune, eu vou dizer para você que baixa dose de naltrexona vai fazer uma diferença. Então, existem momentos, mas é um momento especiais. No frigir dos ovos, quem está usando 5, 6, 7 remédios no frigir dos ovos está se prejudicando. E eu tenho que falar isso. Entendeu? E ninguém vai me calar. Não tem jeito de me calar. O senhor não tem medo de fazer essas revelações? Não, não tenho medo não, porque o máximo que eles podem fazer é me matar. O máximo. Os escritos vão ficar por aí. Eu vou publicar 15 livros médicos. Eu já combinei que depois que eu morrer vão ser lançados alguns. Então, mesmo depois da minha morte, eu vou continuar incomodando. Entendeu? E a gente vai te dar aqui todo o apoio, doutor. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. O doutor Laí me ajudou a me livrar do pantoprazol. Eu já tomava mais de 30 anos pantoprazol, me prasol, esses olhos da vida. E eu me livrei. E eu estou muito feliz por isso. Sou muito grata a ele, eternamente.